Essa foto é a primeira que aparece quando você escreve Brasil no Google Imagens. As pessoas lá fora resumem o Brasil por praias, cerveja, mulheres bonitas e também futebol. Sempre com uma imagem do Rio de Janeiro ou com alguma praia bonita. As pessoas resumem o Brasil pela sua costa, sendo que temos a Amazônia, o Pantanal, Serras Incríveis, temos o Cerrado, milhares de cachoeiras e até neve. Mas essas partes estão todas vazias. Por quê? Isso tem um motivo, um motivo histórico, que faz com que, mesmo com um território imenso e sendo o quinto maior país do mundo, 80% da nossa população esteja concentrada na costa, fazendo uma linha praticamente visível de onde tem muita gente e onde tem pouca gente. E como as pessoas julgam o Brasil já pelas suas praias, pessoas bonitas, mas aqui também tem uma abundância de outras coisas, como morros muito altos e também neve, igual eu falei, é muito bom que você, brasileiro, use uma roupa que caiba muito bem pra todas essas situações. E aqui nesse canal nós não só recomendamos, mas também como nós usamos a Insider. E hoje, especialmente, nós vamos falar dos kits da Insider, que tem muitas vantagens, porque tem muito desconto e você acaba ganhando aí um custo-benefício incrível. Inclusive, a Insider tem kit de tech t-shirt, que é aquela camisa maravilhosa que todo mundo fala, tem kit de meia e kit de cueca, que inclusive eu vou comprar um pro meu pai nesses dias dos pais aí. Sim. Porque é a melhor cueca que existe mesmo, assim, eu nunca conheci nenhuma cueca que chegasse nem perto. É bom demais, cara. O pior que eu estava conversando com uns amigos meus, cara, um amigo nosso veio visitar aqui, tipo, em Portugal, e ele estava usando um Insider. Aí, tipo, eu já disse, cara, aqui, ó, estava usando Insider, né? Ele estava usando Insider também, né? Aí a gente começou a falar, tipo, meia hora só falando de como a Insider é boa, cara. E ele é viajante também, está, tipo, usando em várias ocasiões e tal. E ele falou, tipo, cara, é uma parada realmente muito boa, ainda não é nem para comparar. Só estou, tipo, uma vez que você usa, você não consegue mais desusar a Insider, né? Eu indico a Insider e todo mundo que usa abandona as outras roupas que tinha, porque nem faz sentido mais usar as roupas antigas. Ainda mais com esse kit que eles têm agora de você comprar aí três camisas, tech t-shirts, três cuecas também e vai diminuir o preço, ou seja, você vai ter um custo-benefício melhor com essa promoção, levando três de uma vez. É só muito bom. É uma coisa que a gente recomenda muito aqui, não só recomendamos como nós usamos todos os dias. Você pode acessar a Insider através do link que está na descrição ou no comentário fixado e usar o nosso cupom ELIESER12 para você ter 12% de desconto. Ou seja, além do desconto dos kits, você vai ter um desconto no nosso cupom também, cara. Só tem coisa boa, nós recomendamos muito e voltamos para o vídeo. BR-116 é a principal rodovia do Brasil, porque ela conecta grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro e também rasga o Brasil de sul ao norte. E como o nosso país não usa um sistema ferroviário para transporte de cargas e nem pessoas, como acontece muito nos Estados Unidos ou Europa, as nossas rodovias podem contar uma boa história e responder várias perguntas sobre nós. São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil, com mais de 12 milhões de habitantes. E nela, ou perto dela, passam as rodovias BR-101, BR-116, BR-364, BR-2002 e outras. Já Manaus é a capital do maior estado do Brasil, Amazonas, mas ela só tem uma rodovia que conecta ao Brasil, a BR-319, que quando você vê de perto, as condições dessa estrada são bem precárias. Esse mapa mostra as rodovias que temos no Brasil. As que estão em vermelho são as rodovias duplicadas. No estado de São Paulo é onde tem mais concentração de rodovias e grande parte delas são duplicadas. Já no estado do Amazonas, tem pouquíssimas rodovias e como você pode ver, nenhuma delas é duplicada. Imagina essas rodovias como veias de um corpo e São Paulo é o coração do corpo. É praticamente assim que funciona o Brasil. Bom, e cada região contribui economicamente com o produto interno bruto do Brasil. Segundo dados de 2014, o norte contribui com 5,3%, centro-oeste com 9,4%, nordeste com 13,9%, sul com 16,4% e sudeste com 54,9%. Mais da metade. Caraca, isso aí já explica muito bem por que tem essa situação aí de rodovias, né? Sim. Inclusive, muito provavelmente por causa disso, tem até um dado que diz que as cidades mais ricas do Brasil estão lá no sudeste, onde tem essa quantidade gigante de infraestrutura. E as mais pobres estão lá no nordeste, que é um lugar que sempre foi muito esquecido, né? Exatamente. E também as maiores capitais do Brasil estão na costa ou perto dela. São Paulo com 11 milhões de pessoas, Rio de Janeiro com 6 milhões, Fortaleza, Salvador, entre outras. O Brasil é dividido em 5 regiões. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Mas o contraste fica claro quando dados dizem que só no sudeste tem mais de 50% da população do Brasil. E também só o sudeste consome 85% do total de energia consumida no Brasil. Inclusive, a maior usina hidrelétrica do mundo em produção fica no Brasil. A usina Itaipu, ela fica no estado do Paraná e de lá eles puxam cabos gigantes em uma linha reta, levando toda essa energia para São Paulo, onde ela é consumida. Pô, então daí você já pega um desequilíbrio, né? Porque 50% da população mais usa 85% da energia. Especialmente porque São Paulo e Rio de Janeiro, eles têm grandes fábricas, né? E essas fábricas aí, tipo, usam muita energia, né? E tu vai lá para o norte, por exemplo, tem muita floresta e tal, que floresta não usa energia, né? Não vai usar cabo elétrico, né? Mas toda essa concentração de pessoas em um lugar tem um motivo. Então, para isso, a gente tem que voltar 500 anos atrás na história do Brasil. Para resumir rápido, os portugueses chegaram no Brasil no ano de 1500, na Bahia. Eles conheceram os índios e ficaram de rolezinho lá com eles, até descobrirem uma árvore que soltava uma tinta vermelha. Daí eles começaram a pegar essa árvore e levar para Portugal. Fizeram isso por cerca de 30 anos. Mas, como o Brasil é gigante, o rei de Portugal chamou seus brothers para administrarem pedaços de terra e sugar o máximo de bens. Tipo, um roubo organizado. E nisso aí, eles fizeram as capitanias hereditárias, dividindo o Brasil em 15 linhas retas, onde cada brother do rei era dono de uma região. Mas essa ideia começou a não dar certo, porque os brothers do rei começaram a ver que o dinheiro estava indo todo para a coroa e não para eles. E aí, acabou que muitos abandonaram suas capitanias. E aí, o rei resolveu indicar uma pessoa para governar o Brasil inteiro. Praticamente, esse rolê todo durou por mais de 200 anos e terminou um ano antes da independência do Brasil. Tudo isso para falar que o Brasil começou a ser muito povoado nessa época. E isso aconteceu na costa. Então, a costa do Brasil começou a se desenvolver muito mais cedo. Importante falar também que, naquela época, eles chegavam no Brasil de navio, né? E as capitanias hereditárias tinham aquela geometria, assim, que era... Elas eram bem extensas para o interior do Brasil, mas elas tinham um tamanho pequeno, né? De altura. Sim. Então, os caras que chegaram lá e realmente resolveram explorar, eles iam entrando para o interior para desbravar, para achar ouro, sei lá. Mas não era tão fácil, né? Acabava que as pessoas chegavam, os chefes das capitanias hereditárias, e ficavam mais ali na costa, né? A gente pegava de navio, fazia ali uma vila. Sim. E era isso. E ficava ali, tipo, ele tinha toda aquela terra lá, né? Todo aquele retângulozão, mas ele ficava conceitado em uma parte, né? Inclusive, esse movimento para o interior aconteceu quando tiveram aquelas ondas, né? De achar diamante, quando acharam ouro. Sim. A galera animou mais, né? Os bandeirantes animaram de entrar para procurar pedras preciosas. Sim, sim. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Sim. E também nessa época aí, aconteceram outras paradas também, né? Tipo, o capital do Brasil, que se mudou aí para... Era antes em Salvador, foi para o Rio de Janeiro. Ciclo do café, além do ciclo do ouro, e também a família da Real, né, cara? Que veio morar no Brasil. Os caras fugiram de Portugal e vieram geral morar para o Brasil. Tipo, inclusive, virou... O Rio de Janeiro virou capital de Portugal por um tempo também, né? Exatamente. Inclusive, o Brasil, ele passou ali uns 300 anos sendo um pouco esquecido, né? Não tinha infraestrutura nenhuma e tal. Só quando o rei resolveu vir morar aqui no Brasil, que eles começaram a se envolver. Melhorar a estrutura de portos, melhorar as cidades. Parece que a história do Brasil começa ali em 1800, quando o rei resolve vir para o Brasil. É muito novo o Brasil, né, cara? Tipo, meio que a gente foi descoberto ali pelos portugueses 500 anos atrás, mas a nossa história meio que começou mesmo um pouco depois da independência, né? Tipo, uns 200 anos apenas. A primeira universidade do Brasil foi feita 100 anos atrás. Nossa, não é nada, cara. Não é nada, pô. Muito da história do Brasil começou na costa. E isso fez com que a costa se desenvolvesse muito mais rápido, trazendo assim mais pessoas. Realmente estamos concentrados na parte leste do Brasil. E isso se vê nitidamente à noite. A luminosidade está presente na maioria das cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. E se faz muito presente também na costa, principalmente no Nordeste. É um contraste muito grande. Mas nem se compara com países como o Canadá, onde a luz está presente no extremo sul. E o norte realmente não há nada. Ou então na Austrália, onde tem um deserto gigante no meio, sem luz. Já a parte mais escura do Brasil fica na Floresta Amazônica. E aí está outro motivo do porquê que a maioria das pessoas estão morando na costa. A Floresta Amazônica não se resume apenas ao estado do Amazonas, mas ela abrange oito países da América do Sul. Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Venezuela, Suriname e também o território da Guiana Francesa. A Floresta Amazônica é tão grande que abrange 49% do território brasileiro e representa 7% de toda a superfície do planeta Terra. Já tivemos, inclusive, a época de ouro na região de Manaus, durante o ciclo da borracha, lá em 1890. Isso foi quando começaram a fazer uma exploração sinistra de látex naquela região para fazer borracha e outras coisas. E esse material só tinha naquela região. Milhares de pessoas começaram a ir para Manaus nessa época. Mas aí uns gringos aí chegaram, pegaram em semente da seringueira, que é o que consegue fazer aí o látex, e levaram lá para a Ásia, onde tem uma floresta semelhante aí com o bioma da Amazônia, e plantaram lá e, tipo, começou a produzirem látex lá também. Pô, é engraçado isso, né, cara? Quando eu fui lá para o Pará, eu conheci a cidade de Fordlândia, porque o Henry Ford, na época que só tinha aqui, né, ele veio, quis construir até uma cidade, porque para ele, né, que construía carro, borracha era muito importante para fazer pneu. Só que quando os caras levaram as sementes lá para a Ásia, e lá era muito mais barato, muito mais conveniente para eles fazer o látex, cara, simplesmente a cidade foi abandonada. Pô, a cidade lá que tem lá no Pará é uma cidade abandonada. Virou a cidade fantasma, né, cara? Pô, e tudo isso para resumir aí que, cara, floresta amazônica, ela é extremamente grande, cobre a metade do nosso, quase a metade do nosso território nacional, e é muito difícil de ser habitado, porque é uma floresta toda densa, toda cheia de animal, toda cheia de vida, né? Mas aí os caras descobriram alguma parada que dá muito dinheiro, então isso aí atraria muita gente lá, viraria quase uma nova São Paulo, né, Manaus, uma cidade extremamente com muitas pessoas, cosmopolita, com várias pessoas indo para lá, só que por causa de um detalhe que os caras foram lá e roubaram, impediu a cidade de crescer mais ainda, né? Então teve esse detalhe aí também na história do Brasil. Outra coisa também que tentaram fazer e não deu muito certo foi a Zona Franca de Manaus agora recentemente, mas ainda não engrenou, né? Sim. Então metade do nosso território nacional, Floresta Amazônica, a única cidade que tinha uma chance de virar uma parada muito grande, tipo Nova York, era Manaus, mas teve essa parada aí. Mas essa tendência de morar na costa ou perto dela não é só do Brasil, isso acontece no mundo inteiro. E você pode ver em países como Estados Unidos, onde a maioria da população se concentra em estados costeiros, como Califórnia, Nova York, Flórida e outros. Ou cidades da Europa, que se você olhar fotos por cima, você vai ver que sempre tem um rio passando no meio. O morar perto da costa traz várias vantagens em relação a transporte e logísticas, mas não é muito bom para a segurança. Por isso, Juscelino Kubitschek criou Brasília bem no meio do Brasil, para a capital não estar vulnerável em tempos de guerra e também para ajudar a povoar o interior do Brasil. Mas esses são os motivos do porquê o Brasil tem toda essa concentração em apenas um lugar que é perto da costa. Todo um motivo histórico, geográfico e várias coisas aí que tem que o Brasil funciona dessa maneira até hoje e, pelo visto, vai continuar funcionando dessa maneira também. E lembre-se, se você quiser achar roupas incríveis, como essa roupa da Insider, com kits que vão te dar um desconto incrível e você ainda pode usar o nosso cupom ELIASER12 para você ter 12% de desconto, é só clicar no link que está aqui na descrição ou no comentário fixado e conferir as roupas incríveis de lá. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho